Olá, dia 9 de outubro de 2016, domingo. Olha, algumas coisas aconteceram essa semana no Marcílio Dias, né? Na quarta-feira, derrota, que eliminou praticamente, praticamente não, eliminou o Marcílio Dias do campeonato. A agressão covarde por parte de alguns torcedores do Marcílio Dias ao presidente e ao filho. Eu entendo que a administração deles é uma das piores aí da história do clube. Mas isso aí nada justifica uma agressão. Não concordo nunca quando o negócio é agredir. Então, protesto veementemente o que aconteceu lá no Marcílio Dias na quarta-feira. Hoje, o negócio daí que dizem que é clássico, para mim não é. Porque Barroso é nome fictício. O nome do time, o CNPJ do time, é NEC Navegantes. Mas já que botaram a camisa, tem patrocinador de Itajaí. Aliás, dois bons patrocinadores. O Barroso jogou muito menos do que o Marcílio. O Marcílio jogou mais. Teve mais posse de bola. Perdeu mais gols. Vocês vão ver daqui a pouco aí nos melhores momentos. Hoje tem melhores momentos para apresentar. O pênalti perdido. O defendido, vamos dizer assim, né? Tony bateu o goleiro do Barroso. Fez uma defesa no cara. Bateu. Jogou pirão para cachorro. Que é demais aquilo. Bateu um jogador profissional, bateu um pênalti daquele jeito. Mas, méritos para o goleiro que pegou. E um 0x0, que complicou um pouco, um pouquinho, a vida do Barroso. Porque o Barroso agora tem 28 pontos. Tubarão venceu, foi a 26. Tem depois Juventus, Concórdia e Operário de Mafra com 23. Tudo isso aqui está no paio. Depois, Ercílio Luiz, 19. Barra. Que decepção esse barra, hein? Se esperava muito. Estrutura, não sei de onde. Deu fim, veio aqui. Diz que visitou na Alemanha. Só faltou dizer que ia vir carro forte com dinheiro de lá. Ele não disse que os caras podiam assaltar no caminheiro. Estão assaltando tudo quanto é carro forte. E uma decepção. Sétimo lugar, 15 pontos. Depois, o Marcílio Dias com 15. Alésio Barra com 15, 15. E o Juaraguai e Porto. Que não disseram que vieram fazer no campeonato, principalmente Porto. Quatro pontos. Então, aquela folga que tinha o Barroso. Que já delineava-se ele como um dos classificados. Ainda a possibilidade é muito grande. É o que mais tem chance aqui. E o segundo, o Tubarão, que para mim é o melhor time do campeonato. Para mim, o Tubarão é o melhor time do campeonato. E vai ter que brigar um pouquinho aí. Porque tem, inclusive, o Tubarão lá em Tubarão. Que é um confronto direto. Um jogo de seis pontos. Mas foi um jogo bom. Outra coisa. Eu recebi muitas reclamações que cobraram 35 reais da torcida do Marcílio Dias. Pode cobrar. O clube tem um valor mínimo. Que é estipulado pela federação. Porque é acertado. No conselho técnico. Me parece que é 10 reais. Se o clube quiser vender por menos, também vende. Mas a despesa sai dele. O INSS, a federação. Tudo ele é que paga. Ele pagando sobre o 10, não importa. E quem foi, quem quis. Então, não tem nada que reclamar. O mandante, ele tem o direito de cobrar quanto ele quer. O valor máximo não existe. Se quiser cobrar 500 reais, cobra. Existe o valor mínimo, que é 10 reais. Então, não tem o que reclamar. Foi quem quis também. E outra coisa, para fechar, né. Quase um bloco inteiro. O negócio dessa RIC Record, né. Deram de graça o campeonato. Ela bota a placa de graça nos estádios. Todos os estádios. Melhor lugar que tem no estádio. E não transmite o jogo, né. Tremitiu agora aí, dois jogos. Ainda com uma qualidade muito ruim. Diga-se de passagem. Então, de graça. Rapaz, o que é isso, né. Quando eu digo que o nosso futebol, ele sonha o alto. Porque dois clubes na Série A, que agora está para um, talvez continue com dois por causa do Havaí. Fala o que a gente critica. Nós não temos, olha, um aqui para nós, já é uma festa. Porque, ó, vai ser pobre assim, futebol pobre assim, lá no Raikupata, né. De graça para transmitir. Os caras não transmitem. E ainda tem publicidade de graça nos estádios. Ah, deixa de brincadeira, né. Estamos entrando no ar pelo canal 11. TV Futura, TV Univale. O nosso Univale Sport deste domingo. Estamos de volta com o Univale Sport. Só justificando que hoje não teremos aí a companhia do nosso amigo Eladio. E que probleminha de saúde, hein, mas coisa simples. Estomacal, aí o problema estomacal. Não pôde comparecer mais. Está conosco aqui, como sempre, careca. Boa noite, careca. Boa noite, Zélio. Boa noite, nosso amigo Benício. Boa noite, amigos da TV Univale. É uma grande exposição. Seu Benício, boa noite. Boa noite, seu Zélio. Boa noite, craque, careca. E boa noite, amigos da Univale. Seu faz um favor para mim. Eu não venho puxar o saco. Eu vou chamar de quê? O jovem... A jovem... Ele não está falando mentira? Estou falando mentira. Eu estou recebendo aqui... Eu estou recebendo aqui um WhatsApp. O... O cara primeiro está dizendo que até cachorro assiste programa de televisão. Está bom, não é? Até cachorro está assistindo. Está bom, não é? Está bom, está bom. Ele deve estar assistindo na casa dele com o cachorro sentado no colo. E acho que... E tenho certeza que o cachorro entende mais de futebol do que ele. O que ele está dizendo é que é o seguinte. Rumores na Rádio Univale que os jogadores seriam dispensados após esse jogo. Aí vão terminar o campeonato com o quê? Aí vão terminar o campeonato com o quê? Eu não... Isso aqui para mim que vão mandar um pouco embora porque não tem como pagar. Eu tenho quase certeza absoluta. Nem que termine com os juniores que mesmo que perca tudo e o tal de Porto ganha em tudo não chega no massírio. Não tem como chegar. Ainda bem que tem sempre um pior do que nós. Mas que a coisa está feia, está. Hoje até que jogou bem. Jogou mais que o Barroso. Porque teve mais oportunidade. Teve mais posse de bola. Mas aí o cara vai me fazer o negócio daquele lá do... Há 48 minutos para atrasar a bola para o goleiro. Não é, Sr. Benício? Olha, Sr. Zélio e o Careca. Gostei do clássico. Se assim a gente pode chamar de clássico. Muito bem disputado, sabe? A gente via que... É clássico. Um quer ser melhor do que o outro. Com referência ao preço que o Sr. Zélio falou, 35 reais. Sabe quanto é que o Figueiredo estava cobrando hoje? 20 e ainda se o cara fosse sócio e levasse um, entrava de graça. Mas sabe o que é, Sabe? O que é o negócio? O Barroso está numa situação financeira. Não é boa também, não. Não, não é boa, não. A gente sabe disso. A gente sabe disso. A situação, por lá, tanto aqui quanto lá, a coisa não está boa, não. Só que aqui está pior. Você pode ter certeza. A situação aqui é pior. Mas... E que vão... Então os caras reclamam. Eu acho errado. Eu acho. Acho errado. Eu acho que deveria cobrar o mesmo preço. Eles cobram para o torcedor dele e cobram para o outro torcedor. Até porque esse campeonato catarinense, 10 reais ainda é caro. 10 reais é caro. Eu quero falar o jogo pela comparativa do... E ainda tem esse problema que você levantou aqui na televisão. Que faz jogo 10 horas da noite. De graça. E tem mais. Olha, olha, olha só. E tem mais. Eles só fizeram 4 jogos no Bacílio. Acabaram com o Bacílio. Em termo de renda, o Bacílio morreu com essa televisão. Olha bem aqui, olha bem aqui. Ela faz o Bacílio jogar numa terça-feira, 10 horas da noite, que não deu ninguém. Deu 77 pagantes. Quer dizer, perdeu numa renda, que lá aqueles 200 sempre dava. Perdeu na renda, perdeu o jogo e ainda surraram a diretoria. Ah, vai ser. Vai ser carregado assim no inferno, né? Deixa eu acabar com tudo de uma vez. No outro clássico, que era pra ganhar um dinheirinho que era no campo do Bacílio, a TV jogou direto pra Itajaí. Aí não dá, né? Com chuva, quem é que vai? Aí 10 horas da noite, quem é que vai passando? A própria situação do Bacílio, que não vem bem na competição, já tira, já esvazia o estádio. E com televisão 10 horas da noite, ninguém vai. Vamos ao break? Na sequência aí nós vamos ver os melhores momentos. De Barroso zero, Bacílio dia zero. Voltamos na sequência. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Unisport. E vamos ver o que aconteceu hoje lá no estádio Camilo Mussi. Vamos lá, os melhores momentos. Barroso zero, Bacílio dia zero. Esse gramado lá na hora a gente não nota tanto, mas aqui fica meio esquisito, né? Quando você olha daqui, né? Olha isso aí, foi... Bacílio começou melhor. Começou melhor. Barroso no primeiro tempo chutou aquela bola que o goleiro fez a defesa. E aquela que ele perdeu o gol debaixo da trave ali. Brusou e ele perdeu o gol. Acho que é isso. O Zé Cala é muito bom. Esse goleiro... O goleiro é da experiência, né? É, o goleiro... Eu acho que foi o principal jogador hoje do Marcílio. Do Marcílio, é. Aí, ó. É. O goleiro não inventa esse negócio, tem de bater falta, né? O goleiro bater umas três faltas, ou dá no pé do cara ou dá no joelho. Não é pra ele. Aí o pênalti já no final do jogo. Nem o cara anunciou, né? O cara é calado. É. É muito devagar. Não tem que reclamar do campo, que é grama sistética. Agora, eu ouvi uma besteira hoje, lá no campo, estava o preparador de goleiros do Marcílio Dias. Fazendo scout lá. Estava na nossa cabine. Isso é o que ele disse, careca. Ele disse que a federação devia proibir o Burrus que joga lá, porque o gramado do Brusque é muito ruim. Tu acredita isso? Pior do que o do Marcílio não tem no campeonato. Não tem. É, a gente vê cada coisa, né? Eu acho que não tem assim, o pênalti foi claro, né, senhor Baird? Foi. Não tem o que discutir. A gente tinha assim uma certa... Pé atrás com o juiz. Ele foi excelente. Foi. E aí apitou bem, tranquilo. Não pudemos reclamar dele. Pouca, pouquíssimo cartão. Jogadores colaboraram. Colaboraram. Então, não vi assim nada demais. Eu vejo o Barroso aí começando a ficar apertado. 28 pontos. Segundo o Tubarão ali com 26, Juventus 23, Concórdia 23, Operário 23. Depois, Ercílio Luz 19, aí já é 4 pontos. Acho que do quinto para cima, abre chance ali para todo mundo. E 23 a 28. Lógico, com maiores possibilidades. Para os dois que estão na frente. E o Barroso também está mais tranquilo, né? Está lá com 28. Mesmo que os outros ganhem, ainda não chegam nele. Chegam no Tubarão... O Barroso hoje vai ter que se cuidar e prestar bastante atenção desses que estão em terceiro lugar. Entendeu? Porque sobe dois. Então, o Tubarão, ele não tem que se preocupar com o Tubarão, ele tem que se preocupar com os outros. Vocês vão dizer para mim. Os três que estão com... É, 23 pontos. 23. É, isso aí. Os três não, os quatro. Os quatro, é. Isso aí que ele tem que se preocupar. O Juventus, Concórdia, Operário e Operário. Três, né, senhor Baird? Três, três. Três. Três, quatro é o Tubarão, que agora está com 26. É. Eu acho que esse... Veja bem, olha a sua situação do Marcílio hoje, no retorno. Foi a quarta rodada hoje, né? O Marcílio Dias, no primeiro turno, na quarta rodada, tinha perdido 12 pontos. Perdeu os quatro jogos. E hoje, na quarta rodada, o Marcílio perdeu 10 pontos. Com esse time que veio lá do Brux, que jogou a Série D. Não tem tanta diferença assim. Será que não seria preferível manter aquele grupo ali, trazer mais alguns jogadores para incorporar com aquela equipe? Será que não seria melhor? Porque os quatro jogos mais difíceis no momento foram aqueles quatro que o Marcílio fez, que perdeu. Então, no confronto direto agora, não ganhou. É a mesma coisa. Dos 12 pontos, ele não fez nenhum. É verdade. O cara começa uma competição com 10 clubes, de pontos corridos, porque os 12 primeiros que chegam, perde os quatro primeiros jogos, dificilmente vai chegar. Mas também... E no retorno não recupera. No retorno também, de 12 pontos perde 10. É, perde 10, não recuperou. Ele não fez muita, muita, muita vantagem se tu analisar. Porque é da agora para frente que é a parte boa. Ele pode até arrumar 15 pontos aqui. Porque os adversários... Não vai arrumar, tá? Não vai porque agora vai haver... Tem a gente aí que dizia que o Marcílio, quando perdeu quatro, quando chegou esse time do Brusque, e eu dizia que isso nunca aconteceria... Fazia conta com 42. Fazia conta de chegar a 42 e fazer 100% de aprovimento. Isso é coisa de quem não conhece futebol. Porque o time do... Agora uma coisa, tem o seguinte, alguma coisa aí que é errada. Essa semana já saiu aí o próprio Mineiro, o jogador Mineiro, depois da derrota, na terça-feira, foi para o Tubarão, é isso? Foi para o Tubarão. Foi para o Tubarão. Ele declarou após o jogo para a Rádio Univalo... Aquilo ali é brincadeira. De que aquilo o careca foi jogador. Sabe o que ele faz? Não, não, não. De que tem jogador fazendo corpo mole. E o mais grave... Só vieram aqui para passear em Balneário Caburinho. Passear em Balneário, na noite em Balneário. Na noite em Balneário. E o mais grave, esse aí eu considero a coisa mais grave do mundo, dizer de que foram treinar com fome porque não tinha comida. Aí vocês querem o quê? Querem que os caras joguem? Não tem condição. E o vestiário? Querem que os caras joguem? Como que você vai controlar o vestiário dessa forma? Com os jogadores falando dos companheiros, entendeu? Então, o ambiente dentro do vestiário do Bacilio deve ser horrível. Pagaram um pingo... Principalmente depois dessa entrevista. Pagaram um pingo daqueles que foram embora. Todo mundo sabe disso. E ainda pagaram porque esses jogadores que estão aí fizeram pressão. Foi ou não foi? Foi. Senão não teriam pago. Foi. Eles falaram que não iriam entrar em campo... Se não pagassem os caras. Pagassem, outro detalhe, gente. Nós temos que ver a situação do clube em si. Dois conselhos. Prestes a duas diretorias. Aqui, ó. A chapa. Três foram escritos. Isso. Eu digo para vocês, quando eu digo, escrevo e falo no rádio, na televisão, no blog, no Facebook, no diabo a quatro, que eu digo que no Marcílio Dias tem coisa que só acontece ali. Sabe por quê? Marcílio Dias vai fazer eleição. Três chapas se inscreveram. O conselho lá, eleitoral, vetou duas. Vetou do Abelardo com o Eigo, que o Abelardo não tinha prestado conta, correto? E vetou o Marlon com o Zé Carlos. Ali nenhum dos dois prestou conta. Tinha que vetar mesmo. E aí, ia ser homologada no sábado à tarde, até 17 horas, que era o prazo para eles recorrer a alguma coisa, a chapa do Angiolete com Aldo. Sabe o que aconteceu, torcedor? Você não acredita. Numa reunião no sábado, apareceu um documento lá, um dossiê contra o Angiolete, quando ele era o locatário lá do estacionamento. E aí o presidente do conselho soltou uma nota aí, eu recebi aqui, das minhas fontes aí, marcando uma reunião extraordinária para amanhã, com certeza para tentar ajeitar ali aquela chapa do Aldo, que era a chapa do Aldo, que era a que estava escrita, que eu acho, na minha opinião, o Angiolete já está fora. E agora o presidente disse que vai apurar esse negócio do recibo aí até o final. Eu espero. que o Almir, uma coisa que o Almir sempre cita, é de que a gestão dele vai ser transparente, que vai apurar tudo. Veja ali quem está errado, está um acusando o outro ali. O Angiolete acusa lá o Crispim, o Crispim acusa o Angiolete. Eu não sei, eu não vou dar opinião, porque não vi documento, não sei. O Angiolete falou que era o Crispim, depois deu para o Abelardo, botou os dois. Tudo no meio, tudo no meio. E a coisa está feia ali. Mas é que isso aí, seu Zélio Careca, é que isso aí... Mas você vai saber, eu só quero dizer para o nosso telespectador que a gente fala do Marcelo Dias, essas coisas que estão acontecendo no clube, essas coisas com respeito a dois conselhos, marcaram duas eleições, dois edital de convocação, aí está lá um edital assinado pelo Valdemar, mas o Ego é o presidente, aí o Ego vai para a chapa do outro lado, daquele conselho que eles dizem que é ilegal, e esse negócio agora com essa chapa do que o Angiolete era o candidato a presidente, a gente só tem a lamentar. Nós não falamos isso aí para criticar o Marcelo, por criticar, mas não dá, né? A gente tem que ir para esclarecer o torcedor o que acontece no clube. E, infelizmente, o que vem acontecendo no clube é coisa altamente lamentável, não sabia? E isso aí não é novidade nenhuma, essa situação ali que apareceu o Angiolete agora, isso já é coisa de seis anos atrás, né? Isso aí já é desde a administração lá do Abelardo. De quando o Abelardo... Era o presidente. Quando o Mala saiu. E o Mala que brigou com ele lá no estacionamento... É, mas foi antes, ali já tinha briga. E tem mais uma coisa, diz o Almir, que vai fazer uma investigação sobre aquele dinheiro da Caçol, que é lugar lá por dez anos, e a promessa era de que sobraria 900 mil para fazer um time para o campeonato. Sabe quanto sobrou? Quanto? Nada. Daí que foi parar o dinheiro, gato comeu. Vamos ao break. Estamos de volta com o Univalesport. Vale lembrar também, voltando só para encerrar esse assunto do Marcílio Dias, o Marcílio disputou o ano passado numa Copa Santa Catarina, que eu dizia aqui que era uma loucura, ganhou um ou dois jogos, perdeu o resto. Os dois últimos jogos, acho que ganhou. E acumulou um prejuízo tamanho, mais um prejuízo tamanho de um bonde lá. E só porque o seu José Carlos dos Santos queria deixar o Marcílio em atividade para ter movimento no campo, para ele vender a bebida, vender a cerveja, vender o salgadinho, vender tudo. Pipoca. Porque eles só cuidam disso. E se botaram, pois não botaram agora. Agora não. Ano passado. Um lava-carro dentro do campo, embaixo da arquibancada. Não tem lá? Aí cobriram lá o... Aquele, aquela... Aquele onde o pessoal ficava em pé, ali no lado da secretaria. Fecharam com um banner, dizendo que a federação mandou fechar e que não podia assistir jogo ali. Como é que no Barroso assiste atrás do gol em pé? Ali não podia. Mas nada, eles queriam encobrir que ali atrás tinha um lava-jão, um lava-rápido. Ah, o que é isso? Vamos lá. Tabela dos jogos aí de final de semana. Na Série B. Série B começou sexta-feira. Porto 1 concorda 2. Dentro da normalidade. No sábado. Barra 0, Jaraguá 0. Que porcaria de jogo, não foi isso aí, não. E 15 horas, Juventus 3 e Assílio Luiz 1. Juventus foi a 23 também. Está naquela turma ali. No domingo, Barroso 0. Marcílio Dias 0. E 15 horas. Esse foi 10h30, 15 horas. Tubarão 2, operário de Marra para 0. Tubarão 2, desde o começo. É a melhor equipe do campeonato. Mas a gente tem que colocar, não é o melhor de Barroso, né? É NEC. Navegantes. Esporte Clube. Navegantes. Esporte Clube. 0, 1 a 5 do dia 0. Na Série B do Brasileiro. Meteram a mão no Havaí ontem. Goiás 2, Braganquim 1. Criciúma 1, Vila Nova 0. No sábado ainda, 21 horas. Sexta-feira, aliás. Náutico 2, Brasil de Pelotas 0. No sábado, 16 horas. Sampaio Correia 2, Luverdense 0. Atlético Goianiense 3, Havaí 0. Joinville 0. Paissandu 0. A gente já viu que não ganha de ninguém. De ninguém. 16 e 30. Oeste 1. Ceará 1. 18 e 30. Apertadinho, hein? Vasco 1, Londrina 0. Um gol contra ainda. Gol contra. E 21 horas, Paraná 5, CRB 3. Paraná, tu não sabe de onde vem o tiro, né? É lá e cá, né? E fechando a rodada, hoje, 19 e 30. Bahia 4, tu fizeram o resultado aí dentro da normalidade. E que bota o Bahia ali com 46 pontos. Que é um time muito perigoso. Na série B, o Atlético é o líder com 55. Vasco vice-líder, 54. Náutico, 48 é o terceiro. Havaí, 4, 48. Quinto, Londrina, também 48. Sexto, Bahia, 46. Sétimo, Cristiúma, 46. Oitavo, Brasil de Pelotas, 45. Nono, Ceará, 44. Décimo, CRB, 43. Como caíram esses dois, né? O CRB estava lá em cima. O Bahia e o Coisa também. O Ceará também. Décimo primeiro, Verdenço, 42. Décimo segundo, Vila Nova, 40. Décimo terceiro, Goiás, 40. Décimo quarto, Paysandu, 39. Décimo quinto, Paraná, 36. Décimo sexto, Oeste, 32. Olha, eu acho que não vai mexer nesse rebaixamento aí. Bragantino, décimo sétimo, 27. É cinco pontos de diferença. Tupi, 26. Joinville, 26. Sampaio Correia, último com 25. Acho que vão os quatro se abraçar ali. Na semana foi a trigésima rodada, né? Na Série A. Hoje, Flamengo 3, Santa Cruz 0. O Flamengo está bem, hein? Figueirense 0, Botafogo 1. Gol a 48, segundo tempo. Hoje não precisa achar de laranja nem no seu benício, até lá no Betinho. O Botafogo deu uma encostada ali no G6. América 0, Palmeiras 2. 21 horas. Ontem, né? Sábado. Sábado. Cruzeiro 2, Ponte Preta 0. Cruzeiro se recuperando, hein? Ó, os três primeiros estão garantidos no Libertadores. Esses três primeiros vão direto, né? É o Palmeiras com 60, Flamengo 57. Lógico, se permanecer é assim. Atlético Mineiro 53. Pré-Libertadores, que é ele que faz aquele jogo eliminatório para entrar depois. Santos 51, quarto, quinto Fluminense 46, seis Atlético Paranaense 45. Se o Brasil, aliás, o Chapecoense ou Curitiba ganhar a Sul-Americana, aí fica a G7, tá? G7. Aí é 7. O Botafogo é o sétimo 44, o oitavo Grêmio 43. Se recuperando bem o Grêmio. O Corinthians, que não sai dali, né? 42. Ponte Preta 39. O Chapecoense, décimo primeiro. Em 12 pontos disputados, ganhou um. Não, caiu muito. Tá no 38 ali, tava no 37, agora passou pro 38. Cruzeiro é o décimo segundo com 36. Curitiba, décimo terceiro com 36. São Paulo, décimo quarto, 36. Décimo quinto, Vitória 35. Décimo sexto, Esporte 34. Aí vem Internacional com 33. Figueirense com 31. Santa Cruz com 23. E o último, América com 21. América e Santa Cruz já foram. Fica ali Figueirense e Internacional, não vai ficar ali. Quero ver se vai entrar Vitória ou Esporte, para fazer companhia. A Figueirense, a Santa Cruz e a América. Agora, quem está fazendo uma campanha maravilhosa é o Botafogo. Segundo turno, sim. É o Botafogo. Depois que o filho de Jairzinho assumiu, foi efetivado como treinador, o Botafogo. Estava lá na zona de rebaixamento. O Botafogo. Estava brigando por uma Libertadores. O Botafogo está brigando por uma Libertadores. O Botafogo tem 44 é o 7. Eu fui o jogo hoje. O Botafogo, como diria, um time bem aplicadinho, bem trancadinho. Mas teve muita sorte, não é, senhor Benício? Teve. Teve muita sorte. O Figueirense perdeu uns três gols ali. Ele jogou tirando o ritmo da partida, não deixando o Figueirense abafar. Mas o Figueirense também não fez por merecer, não, tá? Não é? O Figueirense não está bem. Não. Não está bem. Tanto é que está lá, praticamente, não está debatindo. Não está bem. Ele também não demonstrou que é um grande time também, não. E o Botafogo é bem arrumadinho, tá? Tem aquele Joel de Cali, joga muito, né? Joga, bom jogador. Ele é... Bom jogador, que está jogando muito bem também. Aquele menino que jogou aqui na Chapeca com esse. Ah, o Camilo. O Camilo. Está jogando muito bem. Ele está passando uma fase muito boa no Botafogo. Agora, outra coisa, careca, é que o Figueirense fez as substituições e não deram efeito. O Botafogo fez as substituições e elas deram efeito. Acertaram. É, tem isso aí também. O Havaí... Quando a coisa caminha, caminha, né? O Havaí também muito bem. O Havaí muito bem conseguiu, em cinco jogos, né? Conseguiu perder ontem. Mas, depois que o Marquinhos voltou, o time do Havaí melhorou 100%. Além dele ser um bom jogador, ele parece que dá liga para o time do Havaí. Articula bem, né? Ele, quando está fora do time, o time do Havaí não anda. O time do Havaí morre. Ele volta à equipe e parece que o time cresce ao natural. E desde a volta dele, que ele veio da operação, ele estava até querendo parar de jogar, se sentisse dor e tal, não sei o quê. Começou a jogar, o time começou a ganhar e ele jogando. Em compensação, lá no Figueirense também é outro, o Marquinhos, que é o técnico e está... O Marcos diz aqui o seguinte, esse jogo teve mais volume e foi do Marcílio Dias, nós já falamos. Ele acha que o Marcílio e o Porto são os piores. Quem? Marcílio e o Porto. Quem que acha? O Marcos. É, o Marcos não está muito errado, não. E ele também diz o seguinte, essa bagaceira, palavra dele, não é minha, tá? Palavra do torcedor, que é o direito de falar o que quer. Aí no Marcílio Dias, está parecendo o garipo de Serra Pelada. Todo mundo correndo atrás do ouro. É, mais ou menos isso. Então, o pior de tudo, o pior de tudo é que a gente vê uma eleição aí, dia 13, ou a do dia 15, não sei. Agora, a Marcos, que a do dia 13 agora já está comprometida, né? Que a chapa ficou comprometida do dia 13. Não é isso, Benício? Sim, eu acho que nem dia 13, nem dia 15, né? Não, a do dia 15, se sair, é um disparate, né? Que é aquele conselho comandado pelo Ego e pelo Zé Carlos, que foram barrados na outra chapa, né? Será que o conselho eleitoral deles, o conselho de eleição, vai ter peito para liberar a chapa que já foi barrada por outro conselho? Vê a baderna que está aquilo ali. Vê. É inadmissível, cara. É brincadeira. O cara que registrou, que fez a outra convocação, eram os dois, tanto o presidente atual, quanto o presidente daquele conselho de Fajuto lá, eram candidatos na chapa de um conselho que eles não reconheciam. Que eles não reconheciam. Dá para entender um negócio desse? Dá. Pelo amor de Deus, diz para mim que dá. Eu não entendo. E uma pessoa decente tem coragem de se meter num rolo desse? Não, não tem. Porque é complicado, né? Eu não sei agora onde é que vão arrumar candidato. Não sei qual é o milagre que vão fazer para arrumar um candidato para ser candidato à presidência do Marcelo. Então, eles estão apostando tudo aí no Aldo. Não sei se vem, tá? Não sei. O Aldo eu acho difícil porque ele afirmou que, a pedido da família dele, ele não viria. Aí, mas já veio como vice, né? Me surpreendeu que ele já veio como vice, né? Aí já aceitou ser vice. Então, de repente, pode ser... Vai chegar segunda-feira lá, diz que não tem ninguém, que se não for, não vai ter eleição. Aí, eu quero saber... De repente, se não for para bater chapa, ele deve vir. Eu acredito. Eu quero saber uma coisa. Que ele possa vir. Que dia é hoje? Hoje é nove, domingo. Tá. O cara tem que registrar a chapa dez dias antes, né? Essa vez. Então, aquele outro conselho que convocou aquela eleição para o dia 15, não registrou chapa dez dias antes? Não, aí está baseado no estatuto anterior, que é cinco dias. Aí, seria amanhã. Amanhã que dia é dez? Manhã dia dez. Dez, quinze. É. Não se surpreenda se amanhã seja registrada uma chapa. Não aparecer chapa para o dia 15. Tá. E eu acho que agora, se as três chapas não existem mais, não tem motivo para ter eleição dia 13. E outra coisa, não tem motivo e não tem legalidade para aquele conselho que está lá, que é um conselho pirata, lançar uma chapa agora, porque ele estava participando da outra chapa, concordando que a convocação do outro conselho era válida. Era válida. Então, não dá. É difícil, olha, torcedor. Incoerência, né? É difícil. É uma incoerência. É uma incoerência total. A gente quer falar alguma coisa boa. Vem aqui, eu acho que, em uma fase normal de jogo, o empate que o Barroso lá seria um bom resultado. Seria um resultado normal. É. Mas, do jeito que a coisa está, que nem se sabe se amanhã não pode acontecer, como estão ameaçando aí, jogadores irem embora. E daí? Não pode mais contratar. E como é que fica? E pagar esses aí até final do ano? Como é que fica? Onde é que vai vir? Aí, por outro lado, por outro lado também saiu essas duas chapas. Essas três chapas. As duas chapas que deram origem à cassação da terceira. É? Porque, senão, se é terceira sozinha, ele pulava para o poder e acabou-se e ficava encoberto. Ah, meu Deus. Vamos, vamos ao break, vamos. É complicado, gente. Vamos ao break, vamos. Estamos de volta com o último bloco aí do nosso Univalo Esporte deste domingo. Olha, vai ser uma semana tumultuada, tá? Vai. Vai começar amanhã por essa reunião que vai ter. Essa reunião é para tentar acalmar os ânimos e tentar chegar a uma solução para isso aí. Teve um cidadão aí que é do... Eu não lembro o nome dele agora, só lembra, Lucas, né? Brunet? É. Lucas Brunet. Esse cidadão, ele esculhambou comigo no blog quando eu disse que duas chapas iam ser barradas. E ele faz parte do conselho eleitoral, que eu estava adivinhando. Não estava não, cara. Quando eu falei duas, eu ainda errei, ela dizia as três. Não estava errando, não, era as três. Eu errei. Tens razão. Ou seja, tu mesmo barrou a chapa. E agora vai ter que barrar a terceira. E falou que eu estava errado, que eu estava adivinhando. Não adivinhei, não, visse. Minhas informações eram bem quentes. Até falhou, porque era para sempre dizer que era as três. Tá? Só para ficar ciente. Sr. Benício, o senhor é conselheiro. Vai amanhã? Sr. Zélio. É uma situação difícil e eu... Só se eu mudar meu pensamento até esse horário, mas eu acho que eu não vou. Por quê? A princípio, hoje eu não vou. Por quê, Sr. Benício? Sr. Zélio. O senhor não tem medo que o senhor chega lá e eles botam o senhor de candidato, o senhor se ingraça e vá? É isso? É? Porque o senhor já embarcou numa canoa dessa que estava passando. Montou um cavalo encilhado ali. Só que o cavalo corcou, viou e jogou o senhor no chão. Olha, esse cavalo encilhado ali eu não quero, tá? É, mas já pegou uma vez. Ele é bem duro, ele é bem cheio de osso. Careca, o que tu acha, Careca, que vai acontecer? Porque o Marcílio nem ambiente entre os jogadores deve ter mais depois daquela declaração do Mineiro, né? Olha, eu penso o seguinte, como o Marcílio não tem chapa nenhuma, eu acredito até que se não houver... Adiar a eleição? Não, adiar a eleição e eu acredito até que se não for para bater chapa, ou Aldo ou Luiz Antônio vem. Ou Aldo ou Luiz Antônio. Eu acho que o Aldo é mais complicado. Embora a gente... Sabe o que eu digo isso? Embora ele também não ia vir nem para vício. Eu digo isso, sabe o que eu digo? Porque o Luiz Antônio me confidenciou uma ocasião seguinte. No Marcílio Dias, ele só viria a tentar ser presidente se fosse para não bater chapa. Se fosse chapa única, ele ia. Bater o chapa, perdeu para o Malo, vai ganhar mais de quem? Não ganha mais ninguém. Não, perdeu para o Zé Carlos. Perdeu para o Zé Carlos, né? Perdeu para o Zé Carlos. Perdeu para o Malo e para o Zé Carlos. Vai ganhar de quem? Não vai ganhar de mais ninguém. Olha, outra coisa é que eu fiquei sabendo através do WhatsApp aqui, o telespectador nosso e ouvinte da Rádio Univale, dizendo que o goleiro do Marci, do Barroso, ruim que é, ruim, largou uma bola lá, quase o cara faz o gol nesse menino. Foi. no pé, aí pegou um pênalti, foi para a rádio, microfone da rádio, xingar a crônica esportiva de Itajaí, dizer que só faltou chamar de idiota. Tal de Rodolfo, né? Rodolfo. Rodolfo, falou lá um monte de bobagem. Idiota é tu, cara. Tu é ruim mesmo. O Barroso está nessa fase aí, porque tudo está dando certo. E o Barroso tem um detalhe, tem uma defesa boa, e um meio de campo criativo ali, Safir e o Rodrigo Couto ainda. É certinho, são certinho. Agora, não vem tu para cá porque pegasse um pênalti, querer em cima da nossa cabeça, não. Eu estou me queimando ou foi por mim? Porque tu citasse até o horário. E quem faz esporte nesse horário é a Rádio Univale. Os caras ali são bem competentes e conceituados. Para vir um cidadão que não conhece nem a cidade aqui, escrachar, esculhambar com o jornalista aqui. E tu não sabe o que é a Rádio Univale e tal, para te vir esculhambar. Se eu sou diretor do clube, eu faço o pedido de desculpa no outro dia, senão eu te mando embora. O que é isso, não? Onde é que está o respeito, rapaz? Toda a vida. Eu sei que tu é fraco, eu vi. E nunca disse aqui, fiquei quieto. Mas os caras lá têm o direito de dizer. Quando dizem que tu pega bem, tu fica quieto. Quando dizem que tu falha, tu quer reclamar da imprensa. Pegasse um pênalti, que até eu pegava. Eu lá pegava aquele pênalti. O careca ali com a perna só pegava. Dava uma de sacia lá, pegava. Pegava. Ah, vem para cá, esculhambar com a imprensa, chega, vê esse negócio, bota os caras virem de fora aqui, esculhambar. Onde é que nós estamos? Seu Benício, vai à reunião e seja candidato. Seu Zé L. é meu amigo, ou quer acabar comigo, com a minha família. Vai o senhor e o Aldo. Vai o senhor e o Aldo lá. E a primeira coisa que vocês fazem quando chegam lá, manda esse time embora, fica com o suficiente para acabar o campeonato, porque não cai mais. não, mas aí a gente não tem, no caso, a gente não. Porque daí é o seguinte. Não pode ainda mandar agora, só depois, em novembro. Por quê? Não. A posse depois é só no dia 15 de novembro. Até lá já acabou o campeonato. É, mas é. Aí vai ser bom para vocês, para vocês não, para quem assumir, pegar na segunda, porque se pegar na primeira não toca do jeito que toca. O ano passado, ele só entrou, porque na última semana, o Tarcísio resolveu colaborar, porque senão, o próprio presidente declarou que não tinha como entrar no campeonato. Agora, o campeonato agora, a vinda desse pessoal de Brusque, aconteceu porque essas pessoas se comprometeram, a pagar 50 mil. É, trazer, porque senão já tinha parado lá. A gente vê que é difícil. Mas se o Sr. Belenice for candidato, e for presidente, o Sr. Belenice não tem problema. Aquele apartamento que ele mora ali vale uns 3, 4 milhões, ele vende e faz um timaço. Está aí vendo. Vamos trocar um apartamento daquele por um mês. E ainda paga a dívida. Está com 10 apartamentos, assume lá, paga essa dívida toda. Porque essa montoeira, o jogador que vai embora, vai ficar tudo trabalhista para cima do massivo. O apartamento dele tem uma piscina que é igual àquela do tio Patinhas, cheio de dinheiro. Ele mergulha todo dia de manhã, ele acorda, dá um mergulho no dinheiro. É nota de 100 e de 50. É. Gente, chegamos ao fim. Um abraço para o Elad, que deve estar nos assistindo. A boa recuperação. Amanhã já vai, com certeza, já vai estar aqui conosco. Senhor Benício, obrigado mais uma vez. Olha, eu espero que domingo que vem a gente venha aqui e tenha notícias melhores para dar. Espero também. Porque vai ser. Foi uma semana brava. Agora vocês podem ter certeza que vem uma semana brava aí no Massivo de Dia e vem. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. e não adianta dizer que não vai ser, porque vai ser. Acredito, eu vou dar uma aqui, palpite, tá? Que amanhã vai acontecer muita coisa ruim ali. Inclusive, não sei se essa comissão técnica que está ali permanece. Não sei. Eu também acho que não. Eu já vi uns 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 hoje aí que está sujeito e tudo embora. Eu também acho que não. Careca, até amanhã, careca. Até amanhã, até amanhã. Até amanhã não. Até domingo, tudo. Obrigado pela oportunidade. Falou. Gente, estaremos de volta domingo, 21 horas, com o nosso Unisport. E rezando, mas rezando muito durante a semana pelo Massivo de Diaz. Um abraço e até amanhã, 13 horas, com o nosso Unisport. E aí 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 Obrigado.